O que é o feminicídio? Por que tanta mulher está sendo morta pelo fato de ser mulher? O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre feminicídio com a delegada Eugênia Vila. O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre feminicídio com a delegada Eugênia Vila. O ambiente bélico da rua passa para os lares. Então é muito fácil colocar o dedo nas famílias negras, nas famílias indígenas como bárbaras, selvagens, hierárquicas, ruins para as mulheres. Não é meu pensamento. As pressões da vida do trabalho, as pressões da suspensão dos direitos e as pressões das guerras mafiosas que se expandem de México para baixo estão chegando até nós. Os números de mortes no Brasil são altíssimos. E esses números de mortes não podem ser causados por violência, por assassinatos, avulsos, de pessoas nervosas, vingativas. São crimes, são números de mortes que têm a ver com a empresa mafiosa. Então esse clima, esse clima bélico entra nos lares e produz que as pessoas no espaço doméstico se tornem, os homens se tornem mais violentos com suas mulheres. O plantão de gênero e as mulheres continuavam sendo assassinadas. E continuavam sendo assassinadas pelos companheiros, namorados, maridos, ex-maridos, etc. Dentro de casa, de noite e aos domingos. O Piauí já viu isso há muito tempo e criou o plantão de gênero. E falando nisso, essa questão do tempo, porque você sabe que é fundamental o tempo entre a denúncia ou entre uma violência maior e a vida dessa mulher. Inclusive eu acompanhei uma, um dia desses, que a gente levou ela na segunda. Ela teve que passar o fim de semana escondida, longe da família, porque eles saberem onde ela estava. E eu acompanhei ela até a delegacia, na segunda. Aí orientando, você já tem o salvo Maria? Ela não, pôs baixo, baixou. Aí você, aí orientando, pequenas coisas, não saia no seu carro, deixe seu carro em casa, não diga a nenhum parente onde está essa coisa, até sair as medidas protetivas. Esses casos de feminicídio, você sabe se elas tinham já ido na delegacia, feito alguma denúncia? Nenhum. Aqui no Piauí, nenhum. Nós vemos isso fora do Piauí. Muitas delegadas já me relataram que as medidas protetivas de urgência, tanto é que saiu uma nova lei, agravando a pena do feminicídio, no caso de já ter sido imposta uma medida protetiva de urgência ao agressor. Aqui no Piauí, nenhum. Então as mulheres, mulheres nos procurem, porque procurando a polícia e a justiça, nós estamos sim evitando o feminicídio. É uma lógica que a gente pode, é uma ilação que a gente pode tirar. Isso que você falou chama-se rota de fuga. Isso que você falou e orientou a sua amiga chama-se rota de fuga, que é isso. Nós orientamos as mulheres lá no plantão de gênero sobre a necessidade de conservarem cópia de documentos, vestimentas, indumentárias dos filhos e dela em casa de amigos e familiares, pessoas em que elas têm confiança extrema. Porque no caso de necessidade, elas têm uma rota de fuga segura. Porque o que é que se costuma? Ela fica sem identidade dos filhos, ela fica impedida, impossibilitada de agir. Então chama-se rota de fuga. Agora, nós temos, recebemos um plantão de gênero e podemos encaminhá-la a casa-abrigo. Outros centros de referência. Então aí começa a proteção, a rede de proteção a essa mulher. Então é preciso que elas procurem a gente. E se tiver no sábado, no domingo, de noite, de madrugada, plantão de gênero. Lá é 24 horas. Leve essas mulheres para o plantão de gênero. Lá você vai ter com segurança duas delegadas para te atender. No mínimo, duas. Aliás, no máximo, nós temos uma e durante a noite nós temos duas. Então vai ter sempre delegada e delegada lá para atender. No caso de que muitas delegacias fecham no fim de semana. E no interior, como é que está sendo feito? Tem o plano B dessa situação do fim de semana? Porque pelo padrão acontece mais no domingo. É verdade. No interior, onde tem central de flagrantes, você tem 24 horas. Mas e aonde não tem? Salve Maria. É Salve Maria. Aperta o botão. E aonde não tem o Salve Maria? É o 190. Polícia Militar. Então, como é que a gente busca esse atendimento? Se eu estou na minha casa, se eu estou na rua, se eu tiver a internet, Salve Maria. E chega na mesma hora no Copom daquele local, certo? De onde você estiver no estado do Piauí. Se você não tiver acesso à internet, Copom 190. Liga para o Copom. Fala com a Polícia Militar. A Polícia Militar se desloca e vai levar esse caso até uma delegada de polícia. E tudo isso vai funcionar. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário algum dia especial. Na noite passada, ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada, ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada, ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se eu deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada, ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente E força para deixá-lo Hoje, eu não teria recebido flores. Conheça o aplicativo que vai salvar a vida de milhares de mulheres vítimas de violência. O Salve Maria viabiliza o socorro imediato a mulheres vítimas de agressão como envio de pedido de socorro e de denúncias, de forma sigilosa. Basta baixá-lo, fornecer seu CPF e concordar com os termos de responsabilidade de uso. Ao apertar o botão Instruções, você se informa sobre o aplicativo e suas duas opções de uso, pedir socorro e denunciar. Ao apertar o botão Denúncia, você pode denunciar casos de violência contra a mulher. Pode ser feito pela própria vítima ou terceiros após o evento. É só preencher o formulário com as informações que puder responder e anexar fotos ou vídeos da agressão caso existam. Sua denúncia será avaliada pelas autoridades policiais e sua identidade mantida em total sigilo. Apertando o botão de pânico, uma mensagem será enviada para a unidade policial mais próxima da sua geolocalização e uma viatura será imediatamente enviada para prestar o atendimento. Inicialmente, este aplicativo estará disponível apenas para smartphones Android. Apertando o botão de pânico, uma mensagem será enviada para a unidade policial. Inicialmente, este aplicativo está disponível apenas para a unidade policial. Com responsabilidade, com bravo e com coragem Nós podemos de verdade, vidas e mais vidas salvar É só você denunciar, todos nós estamos vendo O que está acontecendo, ninguém pode mais pegar Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor Mulher, cidadão, não importa a cor, o peso, a idade Todas vocês são lindas de verdade Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós Gentileza, sejamos educados Discriminação é coisa do passado Diga não a esse enorme covardia É hora de mudar essa situação É hora de mudar essa postura, seu machão Denuncie, não tenha medo Ninguém pode mais ficar calado Show, machismo, show, violência Show de uma vez Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor No, 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 no Obrigado.